Mentira, mano. Caraca, velho. Não, velho, mentira. Não, tropinha, zoando com minha cara, velho. Não, velho, na moral, não. Isso aqui não fazia parte do plano, mano. Sério mesmo, não. Finalmente chegou, galerinha, meu Poco X4 Pro. Importei o meu no AliExpress. Vou falar pra vocês quanto foi que eu paguei. Quanto de taxa que eu paguei nesse carinha aqui. Quantos dias demorou chegar. E eu vou falar pra vocês, mano. Demorou demais. Então, bora que bora que o vídeo de hoje tá muito top. Vamos fazer um unboxing desse carinha aqui que eu já tô muito ansioso. E tamo junto é nóis e vamos começar o vídeo. E eu vou mudar a introdução do vídeo agora, mano. Não vai ser mais e aí, galerinha do YouTube. Vai ser assim, ó. E aí, minha tropinha do YouTube. Sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing em primeiras impressões do Poco X4 Pro. A gente talvez já vai fazer um teste nele aqui. E eu tô muito ansioso, mano. Eu vou falar tudo pra vocês. Quanto foi que eu paguei nesse carinha aqui. Quantos dias demorou chegar. Quanto foi de taxa que eu paguei. Cara, demorou. Esse carinha demorou. Então, vamos lá. Eu não vou nem enrolar. Já peguei meu canivetezinho aqui. E vamos lá, mano. Ó, paguei no meu aparelho aqui. Já vou falar logo de cara quanto foi que eu paguei nele. Assim que lançou, mano. No dia que lançou, eu comprei ele no dia 2 de março. Eu paguei nele R$1.372,54. Nessa lenda aqui, tá? Paguei esse valor de R$1.372,54 no dia 2 de março. Beleza? Gravem bem essa data que eu vou falar pra vocês quanto foi que chegou. Mentira, mano. Caraca, velho. Não, velho. Mentira. Não, tropinha. Zoando com minha cara, velho. Não, velho. Na moral. Não. Isso aqui não fazia parte do plano, mano. Sério mesmo. Não, velho. Não. Caraca, eu ganhei uma Mi Band 6, mano. Olha isso, tropa. Eu tenho aqui uma Mi Band 6 também, ó. Não, velho. Na moral, mano. Caraca, velho. Olha isso, cara. Meu Deus. Não. E não tá... Não, velho. Cara, não. Não, não tô nem acreditando, velho. Caraca. Deixa eu ver se eu vejo o aparelho mesmo. Poco X4 Pro. Vocês podem ver que eu tô ali com o Poco X3 Pro. Não, galera. Parou. Parou. Eu não paguei pela Mi Band 6, mano. Foi um brinde que o vendedor me mandou. É isso mesmo? Caraca, mano. Deixa eu ver. No anúncio não vinha, velho. Olha isso, mano. Mentira. Olha isso. Cara, que top, velho. Não, não tô acreditando, mano. E é original. Eu tenho aqui a Mi Band 6, ó. Caraca, velho. Não, impressionei, velho. Sim, galera. Falando. Comprei no dia 2 de março. Paguei 120 reais de taxa, tá? 120 reais. Deixa eu ver aqui. 120 reais e 18 centavos de taxa. Que dá um total. Vamos ver aqui, ó. Autor do aparelho saiu 120, 18 centavos. Saiu um total de 1.492 reais e 72 centavos. Cara, eu tô impressionado agora, mano. Não, na moral mesmo. Sério, galera. Não sabia que vinha um brinde. O vendedor mandou. Demorou 52 dias pra chegar, tá? Demorou 10 dias pra sair de lá. E foram 42 dias pra entregar, mano. 30 dias úteis. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui rapidinho pra vocês ali, ó. 42 dias corridos. Ao todo foi 52, porque demorou 10 dias aí pra chegar. E é isso aí, mano. Vamos fazer um box no bichão. Caraca. Não, agora eu me impressionei mesmo. Foi com a Mi Band, velho. Que eu ganhei. Não, vou até deixar aqui. Ganhou a Mi Band de brinde. Caraca. E eu tô muito ansioso pra testar o Poco X4 Pro. É um aparelho que muita gente tem falado. Ah, não vem com processador top e tal. Mas, mano, a gente vai testar. Tem a tecnologia 5G. Eu acho mesmo, na moral mesmo, que a Xiaomi vai trazer as especificações do meu. É 128 GB. É 6 GB de memória RAM na Coa Azul. Tá bom? Eu acho que a Xiaomi vai lançar outro aparelho. Tá? Eu acho que vai lançar outro aparelho. Não, mentira, mano. É um... Cara, é a primeira vez que acontece isso comigo, velho. Primeira vez. Eu vou tentar deixar o link do vendedor que eu comprei na descrição do vídeo. Eu não sei se vocês vão receber também. Mas, cara, eu vou agradecer demais esses caras, mano. Não, na moral. Eu nunca tinha... Nunca nem passou pela minha cabeça, velho. Não, tá muito barato, velho. Muito barato. Mesmo que eu taxa... Não, agora eu tô... Tô impressionado demais. Caraca, velho. Não, na moral. Tropa, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Tamo junto. Eu tô fazendo esse unboxing. Acabei de chegar de viagem, mano. Vou pegar aqui, ó. Vem os manuais. Manuais. Vem a capinha quadradinha. Beleza. Vou deixar aqui. Chavinha do chip, como vocês já conhecem, né? Cara, eu amo fazer unboxing, tá? Tá aqui o bichão. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que vem. Poco X4 Pro 5G. Uma tela AMOLED 120 Hz. Full HD. Certo. 108 megapixels. A câmera dele traseira. Tem ultra-wide. Snapdragon 5G. Ele não fala aqui que Snapdragon é. A gente fica só curioso, mas a gente já sabe qual é. Um carregador de 67 watts. Muito bom. Turbo, né? E 5.000 mAh de bateria, tropa. Vamos lá. Deixar o carinha aqui em cima da sua capinha. Vamos ver o que é que vem mais na caixa. Vocês já sabem que é o carregadorzão monstro. Olha o tamanho desse carregador. Muito brabo. Cara, não, velho. Na moral, essa importação valeu demais. Eu ia falar. Não, galera. Demorou muito. Eu tô sendo um dos últimos a trazer um unboxing. Mas, velho. Compensou demais. Tem uma Mi Band 6 aqui, ó. E aqui, galera, tá aí o quê? 67 watts de potência, mano. Que sensacional, velho. Carregador muito top. Essa aqui eu vou usar. Vou até deixar aqui. Vamos ver se é tipo C pra tipo C. É não. É USB, aquele normalzinho. Laranjinha. Eu já tenho um aqui, mano. Não vou nem abrir. Vou deixar aqui, porque senão depois que o cara abre eu não consigo nem... Ó, não tô conseguindo nem colocar aqui direito o carregador, mano. Ó, não vai não, mano. Não vai não. Não consegue encaixar mais não. Depois que já era, foi, foi. Beleza. É isso aí que vem na caixa. Vem uma capinha. Um carregador muito brabo pra você. E vem aqui o aparelho. Vamos lá, o aparelho. Vamos pegar a capinha dele primeiro. É muito bom, velho. Fazer um unboxing é muito bom. E ganhando um presente surpresa que eu não tava esperando. Capinhazinha. Mano, que celular quadrado, velho. E ele é grandão, mano. Eita. Olha. Sonzinho. Eu vou ficar em silêncio agora pra vocês escutarem um som muito agradável. Pelo menos eu gosto muito. Caraca, que som muito top. Vamos ver se tem alguma adesiva aqui. Como sempre tem uma adesivinha, mas eu vou tirar aqui rapidinho. Vou colar aqui. E vamos ver a traseira do aparelho. Vocês vão ver junto comigo. 3, 2, 1 e Poco X4 Pro. Mano, que aparelho lindo. Caraca, que aparelho lindo demais, mano. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Mano, que sensacional. E ainda ganhei uma Mi Band 6 de brinde, mano. Olha aqui. Uma Mi Band 6 de brinde, ó. E o Poco X4 Pro, mano. Olha isso. Que sensacional. Cara, que aparelho lindo. Vamos ver aqui, ó. Botão aqui. Power, né? Com leitor de impressão digital. Botões de volume. Entradazinha para fone de ouvido. Aqui a gente tem o alto-falante do aparelho. Microfone. Infravermelho para você controlar aí a sua TV. Aqui nessa lateral a gente não tem nada. É liso. Cara, que aparelho com uma pegada muito boa. A gente tem aqui a chavinha que a gente já vai ver, mano. Deixa eu pegar aqui juntamente com vocês. Tipo C, microfone e alto-falante. A gente já vai ver aqui. Vou deixar ele aqui bonitinho. A gente já vai ver como é que é o chip dele, né? Como é que vem o chipzinho dele e tal. Vamos ver aqui. Já peguei aqui a chavinha. Vamos ver, mano. Tomar cuidado para não... Ó. Vem uma proteçãozinha aqui. Como é que se... Híbrido, tá, galera? Você pode botar dois SIM cards ou um SIM card e um SD card. Aí, como vocês podem ver. Top demais. Sensacional. Muito bom. Cara, eu já estava empolgado para esse unboxing. Porque eu estou muito doido para testar esse aparelho mesmo, na moral. E agora eu vou ligar ele. Vou fazer aquelas primeiras configurações. Vem a películazinha aplicada, tá? Está pegando muita mancha de dedo. Vamos ver como é que é a inicialização dele. Vou já comparar ali com o rimão mais velho. Que vocês podem ver ali. É o Poco X3 Pro está ali também. E, mano, que pegada boa. Muito boa mesmo. Só esperar ligar, galera. Eu vou configurar aqui. E já eu volto com vocês, tá bom, minha galerinha? Volto já. Galerinha, já configurei o Poco X4 Pro. Um aparelho muito lindo mesmo. A Xiaomi, a Poco, acertou demais no design desse carinha aqui. A pegada dele, galera, está muito boa. Tem uma tela aqui de 6.67 polegadas. AMOLED, 395 PPI de densidade e 120 Hz de taxa de atualização. Eu já ativei aqui os 120 Hz, tá? E, logo mais, vou trazer alguns games aí para o canal. Vamos testar vários jogos aí. Então, deixa nos comentários os jogos que vocês querem ver que eu trago aqui no canal. Querem ver testando esse carinha aqui, mano. É um aparelho muito bacana. Tem um processador que muita gente criticou um pouco porque é um processador menos potente do que o do Poco X3 Pro, que na minha opinião também é meio assim, mano. Eu pensei que ia vir um 870 ou um processador mais topzinho do que o 6.860, tá? Mas vamos testar, vamos ver direitinho. Vou fazer um comparativo entre o Poco X4 Pro e o X3 Pro também aqui no canal. Então, já ativa o sininho das notificações. Ele tem o processador Snapdragon 695, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e tem a GPU gráfica Adreno 619. Vamos ver se vai dar conta do recado, tá? Como já falei para vocês, tem uma câmera de 108 megapixels. Eu já tirei algumas fotos nele. Achei bem legais as fotos. Não configurei nada, só saí clicando e tirando aí. Vou mostrar para vocês aqui na tela do aparelho, ó. O próprio aparelho aí, só saí ali fora. Fui ali, tirei algumas fotinhas, ó. E está bem legal, bem legais as fotos desse aparelho. Vou encostar mais para vocês verem aqui, ó. Bem bacaninha mesmo aqui, ó. Gostei muito aqui das fotos do aparelho, como vocês podem ver. Bem legais, ó. Olha aí. Bacana. Eu só apertei ali e pronto, ó. Está passando ali um jogo do Liverpool, tá? Eu cliquei ali. Estava passando o tablet. Eu só cliquei para a gente ver, ó. Tirei também uma selfie para vocês verem. Uma com HDR e outra... Uma sem HDR e outra com HDR. Para a gente ver se tem muita diferença. Mas depois eu vou fazer um teste aí mais profundo das câmeras desse carinha aqui. Deixe nos comentários tudo o que você quer ver, mano. 5.000 mAh de bateria. É um aparelho aí que dá para durar o dia todo tranquilamente. Pode ficar tranquilo. E agora vamos comparar, né? O design aqui dos dois irmãos, né? Está aqui. Vou limpar. Mano, ninguém merece esse Poco X4 Pro sujo. Troca. Caraca, parece que pegou as manchinhas de dedo. Mano, eu escolhi a com a azul para combinar aqui com o meu X3 Pro, né? Olha aí. Os dois aparelhozinhos muito lindos, tá? Logo mais a gente vai ter o comparativo no canal. É, o Poco X4 Pro, pelo menos na beleza, para mim é mais bonito. Está com essas luzes aí, o jogo de luzes. Mais quadra, mais retinho aqui, ó. O X4, mais retinho e tal. Manteve aí a entrada para o fone de ouvido, como vocês podem ver. Logo mais eu vou fazer um comparativo geral para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. Se inscreve aí, deixa tudo o que você quer ver. Estou aqui com o meu Poco X3 Pro. Deixa eu desbloquear aí, ó. O X3 está aparecendo. Olha aí, vendo aí. Ah, é aquele negócio de papel de parede que vai mudando aí, ó. Vai trazendo vários wallpapers aí para vocês. E está aqui, ó. Tela parece que é do mesmo tamanho, é um pouquinho maior do X4. Cara, eu vou trazer um comparativo de câmera. Deixa nos comentários o que vocês querem ver, quais jogos que eu testo. Eu já vou baixar o Free Fire aqui, mano. Juntamente com vocês. Free Fire Max é de lei aqui do nosso canal, né? Então já vou clicando aqui no Free Fire Max. Vou baixar também o GTA. Também aqui. O GTA, um Call of Duty também. Para a gente já testar. Tem alguns jogos aqui recomendados. Que eu estou baixando aí no aparelho, mas... Tá de bom. Mano, eu já joguei vários jogos, velho. Desse mobile eu já joguei tudo, velho. Todos esses jogos aqui que estão aparecendo, a maioria eu já joguei, mano. Subway, Surf, Sonic. Todos os jogos aqui que estão aparecendo. Ah, esses aqui eu já joguei. Ih, esse aqui é antigo, mano. Esse aqui, Shadow Fight. Quem já... Quem já sabe os aparelhos antigos. Aqueles Galaxy YPox já. Jogo Tom. Cara, tem muito jogo bom. Hell Racing. Hill Climber, ó. Hill Climber. Cara, tem muita coisa sensacional, mano. Depois eu vou baixar. Vou deixar só o Free Firezinho instalando para a gente ver. Eu estou bem ansioso para fazer alguns testes. Vem com muito aplicativo instalado aqui esse aparelho. Já vem PUBG aqui, ó. Mobile está bom demais. Netflix instalada. É um aparelho que vai agradar a maioria da galera que compra ele, tá? Esse processador, eu ouvi dizer que é um processador muito... É bom, tá? Não é superior ao do Poco X3 Pro, mas me disseram que é bom. Eu vou testar. A gente vai ver tudo certinho aqui, ó. Vamos ver aqui no CPU. Vamos baixar aqui o CPU-Z. O CPU-Z também, para a gente ver aqui. Instala rapidinho. O CPU-Z é rapidinho para instalar. Vamos ver aqui, ó. Tudo que esse aparelhozinho tem, ó. Tem outros... É... Leitores aí, né? De hardware e tal. Aqui eu achei, mano... É porque está na fila de espera, talvez. Depois a gente vê direitinho. Depois eu abro o CPU-Z. Vou baixar o AnTuTu Benchmark para a gente ver a pontuaçãozinha dele. Tamo junto demais, galera. Deixa o like. E eu estou bem ansioso, mano. Me surpreendi aqui, ó. Tive uma surpresa muito legal no meu unboxing do Poco X4 Pro. Ganhei uma Mi Band 6 que eu vou dela de presente. Eu já ia comprar uma Mi Band para dar de presente aí. E agora eu não vou precisar mais comprar. Veio de graça aí no meu Poco X4 Pro. Que legal. Que bacana. Tá aí o brabo. Logo mais vídeos usados aí no canal. Tamo junto a nós. Deixa o like. E até o próximo vídeo, troca. Valeu, falou, fui. Fiquem com Deus. É nóis.